Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Boris Johnson está em Kiev reunido com Zelensky. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está em Kiev reunido com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Downing Ecit confirmou o encontro entre Johnson e Zelensky em Kiev. O primeiro-ministro viajou para a Ucrânia para se encontrar pessoalmente com o presidente Zelensky, numa demonstração de solidariedade ao povo ucraniano. Anunciou um porta-voz do governo. Eles discutirão o apoio de longo prazo do Reino Unido à Ucrânia, e o primeiro-ministro estabelecerá um novo pacote de ajuda financeira e militar, acrescentou. O adjunto de Zelensky, Andriy Sibiga, também partilhou na rede social Facebook uma fotografia do encontro entre os dois líderes, escrevendo que a Grã-Bretanha lidera o apoio militar à Ucrânia, a coligação antiguerra e as sanções contra o agressor russo. A visita de Johnson a Kiev acontece um dia depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, se terem também reunido com o presidente ucraniano em Kiev. Boris Johnson é o primeiro líder do G7 a visitar a Ucrânia, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. Asterisco é proibida a reprodução deste conteúdo.